Durante os sete primeiros meses do ano, teve uma diminuição em 10,3% no número de acidentes. E se contabilizar os acidentes com vítimas, a redução foi mais substancial, de 28,9%. Agora os números são mais expressivos quando se restringe acidentes com vítimas na Avenida João Pinheiro, redução de 55%. Os motoristas também concordam com os dados. Foi muito válido, o radar até demorou, na minha opinião. A João Pinheiro era uma pista de tráfego muito rápida e achei que foi muito válido o acidente com vítima. A gente não tem visto mais. Ajudou demais. Ajudou? Ajudou muito. Com certeza. A velocidade diminuiu bastante, né? Então com certeza acho que o acidente também diminuiu. Acho que ajudou sim. Muito bom os radares. Até ajuda bastante, né? Porque tem muito abuso, né? Abuso, faz burris tudo, deita passar um em cima do outro. Então todo mundo respeita, né? Ajudou bastante. Sim, né? Porque você tem que obedecer a velocidade, senão você é multado. Este ano houve uma maior fiscalização do poder público, com a aquisição de radares por parte da prefeitura para João Pinheiro e Mansur Fraia, além da atuação mais recente dos agentes de trânsito, fatores que ajudaram na diminuição de acidentes. Com os próprios agentes, nós estamos fazendo várias ações no campo da autuação moral, que é a fiscalização indicando para as pessoas onde elas erram e quais são as possibilidades de ajuste de conduta. Além dessas ações, a Defesa Social continua realizando um trabalho de educação no trânsito, para conscientizar os motoristas que trafegam pelas ruas da cidade. A educação de trânsito tem que ser, e tem tido por parte não só da Secretaria de Educação, mas também da nossa Secretaria no setor de educação de trânsito, um viés de fortalecimento e de intervenção. Então, junto com essas ações, nós tivemos o lançamento do programa Trânsito Seguro, Postos de Caldas Cuidando de Você, que ele tem trabalhado em cima de todos esses mortes e cada circunstância específica. Mas a diminuição de acidentes também é mérito dos motoristas, que estão preocupados em dirigir com cautela para não se envolver em colisões. O que eu tenho feito é obedecer a sinalização. Se eu obedecer a sinalização, não vai ter acidente. Educação no trânsito, né? Simplesmente isso. Acho que a gente tem que controlar a velocidade, né? Andar com bastante atenção. A gente dirige já desde os 18 anos, né? Então, tranquilo. Nunca perdi ponto em carta, nunca fui mortado. Tranquilo. Tem que prestar atenção, né? Porque as pessoas são imprudentes, então tem que ficar esperto. É só a gente tomar cuidado e dirigir tranquilo que respeitar pedestre, né? Respeitar o outro, deixar da passagem, né? Educação no trânsito. É sempre andar, né? No limite, né? Que é o indicado. E em questão dos sinais amarelos também, já prever antes, né? A parada para não ter problema com a batida na traseira.